O Senhor no céu se abriu, e uma luz é me atingir Espejando minha cabeça, e esquentando meu coração Senhor, graças e contorores, sejam dadas a todo momento Quero ser louvado amor, a alegria e o som que me amou E sem medo, a dimulação, eu me esqueci Ilumina minhas pernas, oh mano Jesus, onde tem Jesus e agora que o jovem temor Jesus, o meu Deus é me atingir Jesus, onde tem o homem Jesus, onde tem o homem Jesus, onde tem o homem